O economista Serguei Soares é o novo presidente do IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Ele substitui o ministro-chefe da Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República, Marcelo Nery. Doutor em Economia e pesquisador do IPEA há 16 anos, Serguei Soares anunciou hoje novidades no Instituto. O IPEA vai ter uma nova sala de sigilo na sede aqui em Brasília e um programa específico para que a população faça cruzamentos de dados divulgados pelo Instituto.